Em novembro chegou, como prometemos no mês passado, que esse mês daríamos continuidade a essa parte do 4 fotografias que não podem faltar no seu casamento. E aqui está esse episódio bem especial com essas dicas para vocês que vão se casar. E é isso aí. Olá pessoal, tudo bem com vocês? João, Mayara e somos a Fala das Imagens. Antes de compartilharmos com vocês sobre essas fotografias que não podem faltar, é importante que vocês se inscrevam, compartilhem, comente, ative o sininho, sigam a gente lá, joinha. E é isso aí. Então vamos para o nosso conteúdo. O primeiro momento que é muito interessante, dando continuidade, de fotografias que não podem faltar no seu casamento, são os retratos dos noivos. O que acontece ali no final do making of, tanto da noiva quanto do noivo. E esses retratos é aquele momento tão especial que os teus olhos vão expressar praticamente tudo o que vocês estão sentindo. A adrenalina, a emoção, aquela sensação incrível de tudo o que vocês passaram para chegar até ali. Por isso é muitíssimo importante que vocês consigam combinar com sua maquiadora, com seu maquiador. E conseguir esse tempo ali no final do making of, quando vocês estiverem prontos, prestes a saírem para a cerimônia. E a segunda fotografia é uma fotografia muito esperada pelas noivas. Ver a reação de como o seu noivo ficou naquele momento que você estava entrando ou estava prestes a entrar. A gente sabe o quanto é importante essa fotografia também, porque mesmo a fotografia lá do making of, que vai retratar o que você estava sentindo naquele momento, ali no momento do altar, também vai estar ao flor da pele o que você está sentindo naquele momento. Então por isso que é uma fotografia que não pode faltar. E dando continuidade, a terceira fotografia que nós achamos muitíssimo importante, que não pode faltar, é o ensaio de pós-casamento que acontece na transição entre a cerimônia e a festa. E isso é muito importante, porque você pode combinar de repente com seu cerimonial, enquanto eles estão lá organizando as entradas, os padrinhos, os convidados, a gente consegue esse tempo de 15 a 20 minutos para conseguir fazer esse ensaio seus, que fica incrível, vocês vão estar irradiantes desse momento, que é após acontecer a cerimônia, e somente preparados para começar a festa. Então o ensaio pós-casamento substitui aquela necessidade que teria de você se vestir novamente, se maquiar novamente, ir para algum lugar específico. No entanto, não elimina a possibilidade de que isso aconteça. Se vocês quiserem, também pode ser feito. O que estamos trazendo aqui para vocês é que podemos fazer um pós-casamento mesmo no dia do seu casamento. E por fim, a última fotografia que não pode faltar do seu casamento são as fotografias da decoração. Por que essa fotografia é importante? A gente sabe que o momento ali da festa, o casamento no todo, passa tudo muito rápido, porque muita coisa acontecendo, você que quer fazer as fotos o mais rápido possível na mesa do bolo, então você vai lá, vai fazer rapidinho, depois vai sair e vai querer curtir a festa. Então a gente sabe que por conta desse nervosismo, vocês meio que nunca esquecem, mas não se lembram e esquecem tão, né? Ai, que foda. Nunca esquece, mas não se lembram. Você é maluco, é? Acaba que vocês não se dão conta de olhar, de prestar atenção na decoração um todo ali do seu casamento. Então por isso que para a gente também é muito importante as fotografias de toda decoração, em todo casamento a gente traz bastante detalhes, porque caso você não se lembre desse momento, desses detalhes, a gente está mostrando ali para vocês tudo isso. Aliás, gente, a fotografia é tudo para mostrar para vocês o que aconteceu, muitas vezes o que vocês viram e o que vocês não viram. E a decoração também está nesse meio dessas fotografias. E é isso aí. Galera, deixa nos comentários aqui se tem algum outro momento que vocês acham muitíssimo importante e que a gente não citou nem nesse episódio nem naquele anterior sobre as fotografias que não podem faltar no casamento. Que em breve faremos um outro episódio só com as dicas que vocês passarem nos comentários ou no direct, enfim. No mais, muitíssimo obrigado, mas antes... Se inscreva, compartilhe, comente e segue a gente lá no Fala das Imagens. Muitíssimo obrigado, Eriê. Até a próxima. Eu parceiro tchau, 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 tchau.